Oi! 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 Olá, YouTube! Olá, YouTube! Olá, YouTube! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, tudo bom com a gente? Você tá vendo? Eu tô ótimo! Então, tá bom, tá muito bem! No vídeo de hoje, a Lely, minha amiga maravilhosa, querida. O meu Instagram dela vai estar aqui, o canal dela também. E o meu Instagram vai estar aqui, tá, gente? Antes de começar o vídeo, eu pedi pra vocês me seguirem lá, porque tá tendo bastante sorteio, bastante coisa, bastante foto, bastante tudo. E aliada também, porque ela é uma gata, né? Parecida comigo, tem gente que fala. Eu também acho assim, não vou fazer nada No vídeo de hoje a Lely vai maquiar Ela vai me transformar Na coisa que eu sou, né Só que agora estou na casca de gente Mas já deixa o like e se inscreve no canal Mais uma vez eu vou agradecer vocês Chegamos a 400 mil inscritos E eu estou muito feliz Agora a meta é 500 mil, né Quem sabe 1 milhão O dia a ser, né Porque eu não é muito feliz E se vocês gostarem da make Comenta uma próxima maquiagem que ela pode fazer em mim Ela é mara O canal dela é muito top Porque é só de maquiagem artística Ela é mara, gente Pera, se você não for seguir agora Eu vou dar um chute Ela não, mentira Então hoje vai ser a águia Sem filtros, galera Sem filtros A gente vai fazer, né Toda uma preparação aqui Mostrando o verdadeiro eu Então fique de olho Que a gente vai mostrar a fotinha do RG aqui Será que é isso? Pra você acostumar Mas ele já sai Meu Deus Então não pode me matar A Lely vai fazer só a metade Da minha cara de ET E a outra metade vai estar lá no canal dela Vai lá no canal dela Pelo amor de Deus Pegando no meu peito Eu tô sentindo a mística do X-Bay Nossa, por incrível Tá tipo meio grinch também É verdade Tá com soca Vai ter filme novo O que eu faço pra eu tirar isso depois? Ah, banho quente só Ele me bate o chuteiro e fica lá E como que eu vou pra minha casa? Dito A com a vó que fala cu Vó, fala cu O pior que o ente sabe dela pra falar cu E ela não quer falar cu Aí ela fala cu Minha vó meio que zerda Não falo nem cocô Só não bavei De lenda em água Você vai comer tita Nossa, misturou com a baba Que co Delícia E aí O que vocês estão achando? Agora essa daqui Estamos revelando a minha nova cor Ai, esse neném que você é além Ela me rebaixava, né? Um dos últimos vídeos que eu postei no canal Foi onde eu me maquio pela metade E aqui eu tô ficando Eterno pela metade Mas calma Vocês vão ver o resultado desse vídeo Só que a triga da parte Tá no canal dela Tá? Ai, que linda Maravilhosa Ela quer me matar Ela quer me matar Porque ela pode ter passado o negócio Meninas, tudo bom A gente vai usar esse pigmentinho aqui Pra passar Da Color Mask É essa marca de cores De uma maquiagem de 80 Entendeu? É o que eu uso lá no meu universo Nossa Tô me sentindo eu mesma Me espelho pelo meu Não existe alguém mais Além do que eu Estou bem verde Eu sou aquela fruta que está meio madura Tem uma coisa que eu falo pro Thiago Assim, eu não posso ter uma vergonha que eu quero passar A menina do rapaz A menina do rapaz Que rapaz O que diz machista Porque ela é do rapaz É, veja bem Menino, tudo bom? Agora eu vou ensinar vocês a selar Estou selando Se enfio os dedos no lato despedido Mas o que ele está fazendo aqui nesse momento? Essa massa que eu passei Ela é uma massa muito mole Você está sem a capa, menina Vai cair com dor Olha lá, olha Olha lá, olha O que? A cor... Ai meu Deus do céu Ela está sujando toda no meu mão Pronto, fui demitida Sai daqui da minha casa Essa massinha que eu passei Ela é bem... Ela é molha Ela fica molhada Tem que passar o lápis Porque ele vai secar E vai ficar tipo uma camada de... De proteção de volta Parece que está só uma cabeça ali, ó Parece uma pepeca, né? Uma pepeca... Parece Parece muito Meu vídeo não vai monetizar E no tutorial de hoje, meninos, tudo bom? Vou ensinar vocês a como fazer uma pepeca Nossa, boa cara Você é um ET pepecano É o ET de vagina Ai amor, eu sou uma tiazona Eu sou uma tiazona Nossa, boa Vou ter duas pepecas na cara Contando com mais uma que eu tenho Como é que você está me vendo? De boa? Agora eu preciso que não abra o olho No momento algum, tá? Se não o olho pode cair Tchau 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 Se tivesse feito sem a pita Eu ia ficar pequenininha Você não vai fazer as fotos não? Agora que já chegamos na metade Corre lá no canal da Lely, tá? Porque o resto da maquiagem Da produção dessa parte Da maquiagem Vai estar lá E eu sei que muita gente Tem toque E vai querer ver o resto lá Então vai lá Corre lá Tudo na íntegra, beleza? E outra coisa Se esse vídeo tiver muito like Muito like Eu libero um vídeo Onde eu vou andar de ET No shopping Tá bom? Atenção emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa um like, né querida? Se inscreve no canal dela Se inscreve no meu Eu não sei pra onde estou Olhando porque Estou a cor fechada Tá assim tudo rodando E agora eu vou dar um passeio no shopping Fazer dancinhas no shopping No shopping No shopping Se esse vídeo tiver muito like mesmo Eu posto esse vídeo em seguida Tá bom? Então já compartilha Já faz tudo E vê o resto do vídeo No canal da Lely, tá bom? Compartilha pra caramba Porque esse vídeo Deu muito trabalho pra fazer, né? Gente do céu Duas horas e meia Só pra fazer essa maquiagem Então gente Vale muito a pena Compartilha mesmo Pra ajudar aí Pra ajudar aí Olha o que a gente não faz com vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Então correm lá depois pro meu canal Pra ver como que foi feita ela inteira Beleza? Um beijo Então E contratem, gente Porque pode contratar Não esquece de seguir a gente lá no Instagram O dente tá preto Ah, deixa o dente preto Caralho Eu tô com medo dessa mina já Se inscreve no canal Pra se tornar mais abduzido É isso Um beijo Vem pra lado Cadê a câmera? Tá longe Tá ligado Fala galerinha Aqui é a editora da AG E esse é o Curiosidades Pós Créditos Você sabia que no Instagram da AG Tem muito conteúdo exclusivo? Pois é É lá que você pode ter uma interação mais pessoal Com a Etezinha mais querida da galáxia Além de fotos e vídeos inéditos Você também pode participar das enquetes Decidir os temas dos próximos vídeos E até dos seus stories repostados Muito legal, né? Então corre lá no Insta Segue a AG E fica ligado nos stories Aproveita e me segue também Vem pra nave E foi E hoje E aí 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 Obrigado.